A Bíblia da Quebrada A Bíblia da Quebrada A Bíblia da Quebrada Para de Falar da Minha Vida Para de Falar da Minha Vida Para de Falar da Minha Vida Fumo Bula com todos meus niggas Faiatamos hoje nesta corrida Não troco de gangue, tô com os niggas Tentei engolir e acessar Porque eu sou esconder muito trapos Tô cansado de farrapos Vou te destruir, seu macaco Põe-o-te dentro do saco e entrego-te em pedaços Deus que nos protege Das falsidades que no mundo existem Sou o sangue do teu sangue, mas tu não existe Cala a boca, snitch Durmo com a tua bitch Pôs o rap no meu bolso e hoje cobro o fito Babilônia é lito, tô na área VIP O sucesso atrai inveja, tu não tens convite Vê se volta de onde vens, porque sou da street Tango do no snitch É de falar da minha vida Para 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 de falar da minha vida Greiras conspiraram pra que nossos planos falham Pré que vos perdemos, vos tiramos da batalha P본 no gatilho, porca a bola Tá nas malas, viu, som, capa no ativo Atirador, que nunca falha Tás arma dentro de, aqui pegue de israel Sempre a me chibarante, a polícia pega de red Traga qualidade e acabo com a vossa sede Bom produto na balança, vem sentir o pés e medo Vem sentir o pés e medo Se precisares de ajuda e vem e pede Não fica aí a boicotar o nosso dedo Porque a família que nos mantém sempre é bad Irmandada 100% no vales 1% Levo niggas buluzendo e promovo o movimento Vosso mambo é muito lento, olho o game violento Persistimos no caminho e batemos no momento Para de falar da minha vida 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 Tchau, tchau.